E... meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal... E hoje, meus amigos, eu vou gravar um bola queimada com meus amigos, tá ligado? É o seguinte, pra quem nunca jogou bola queimada... Mano, a pessoa que não jogou bola queimada não tem infância, né? Pelo amor de Deus! Mano, de verdade, bola queimada é o seguinte, metade das pessoas vai estar nesse campo, metade nesse campo, tem uma bola só, a bola bateu na pessoa, caiu no chão, queimou, tá ligado? A pessoa pegou a bola primeiro do chão, jogou na outra, ela queimou a outra pessoa, e assim vai e vai, tá ligado? Eu entendi, eu entendi, vocês entenderam? Vocês entenderam? O time que foi eliminado primeiro tá fora! Mano, vamos fazer o seguinte, os dois mais fortes aqui, por favor, Bruno e Mosca. Vamos separar os times. Bruno e Mosca, mano, vocês dois não podem ser do mesmo time, mano. O Pou aqui é pra escolher o time. Mano, o Pouzinho pra... Ui, ó! Nossa! Sacapeita, sacapeita! Sacapeita, sacapeita! Mas cadê o cara? Ah, não tá vendo o cara! Eu tô vendo o anão, não? Aqui, mano, aqui, mano! Eita, precisamos ligar mesmo! Vai, tira o Pou já, então. Pou? Você escolhe primeiro. Bruno, quem você escolhe? Mano, um cara liso. Liso? Liso. Rato! Ah! Quem tá liso aí? Liso. Eu quero o Renan. Ele tem cara de magrinho, mano. Renan, Renan! Do time do Bruno! Renan, escolhe você, escolhe você, U. Foi difícil, né, mano? Foi difícil, foi difícil. Não, tem vários caras bons aí, mano. Obrigado aí, cara! J-Mone, J-Mone, J-Mone. J-Mone, J-Mone! Beleza, você, Bruno! Vai, Bruno! Mano, vou escolher um cara agora mais pá, grandão, cara. O que é? Boca! Boa, Boca! O mais grande! Vai, Bruno! Renan, Renan, BMX para cá. Vai, Bruno! O cara é bravo, o cara é bravo. Pé, com o rei, liso ele, lisinho. Vai, Té. Quem mais? Quem mais? Dani. Dani. E? Rossi. Rossi Mota. E agora, pra onde que eu vou? Que eu vou jogar? Opa, eu decido agora! Você vai pra esse time aqui, ó! Eu vou no time do Mosk, então. Bora, rapaziada! Mano, vamos começar esse desafio, então, de bola queimada com meus amigos. E, ó, é o seguinte, hein, agora que o time já tá... Eu tenho o apa-man do meu time. Ó, quem ganhar esse bola queimada, eu vou dar 400 reais pro time. 400 reais pro time, porque esse vídeo, ele tá sendo patrocinado pela Blaze, mano! Eu tô baseada, vou mostrar pra vocês como que funciona a Blaze e bora começar esse jogo. Calma, rapaziadinha, que já vai começar o grande vídeo pra vocês, só que antes, quero explicar pra vocês como que funciona pra jogar aqui no site da Blaze. Primeira coisa, você tem que ser maior de 18 anos. Segunda coisa, você tem que fazer uma conta dentro da Blaze, tá bom? Com seus dados tudo bonitinho, pra cair o seu dinheiro na sua conta. E terceira coisa, se divertir, ganhar grana e fazer o que você quiser com ela, meu parceiro. Vem com nós! Mano, aqui na casa todo mundo joga na Blaze. E só você que não tá jogando, então vem com nós, meus amigos! Vem com nós, caralho! Mano, aqui ó, já tô na plataforma da Blaze, certo? Tô com 5.972 na minha banca. E hoje eu vou mostrar como que o pai joga na Blaze. Eu quero que vocês olhem e analisem pra fazer, tá ligado? Pegar uma base ali e, ó, joga com responsabilidade, demorou? Bora! Ó, então eu tô aqui no site da Blaze. Primeira coisa que você vai fazer é depositar seu dinheiro, tá bom? Vem aqui em depositar aqui em cima, coloca a quantia que você quiser. Eu recomendo usar o modo Pix, tá bom, rapaziada? Você usando o modo Pix já cai seu dinheiro na hora e você já começa a jogar nos modos. E eu quero falar pra vocês agora que tem o novo modo. Já lançou, já liberou, já tá pra galera jogar, tá ligado? E ficar entre nós. Ele tá pagando muito, tá ligado? Tipo, muito. A pessoa entra, põe, pá! Ela tá pagando. Por quê? É um jogo novo, a Blaze tá entregando. Manja? Tipo, tá pagando mesmo. Mais que os outros jogos. Só uma dica aí. Bora, mano. Eu tô falando do jogo Limbo. O Limbo é esse jogo do avião que você vai colocar a quantia que você quiser. Vai colocar aqui o multiplicador que você quiser. E mandar ele por um passo, meu parceiro. Quanto mais ele subir, mais ele vai multiplicar o seu dinheiro. Demorou? Basicamente o jogo é esse. Vambora jogar. Aqui, ó. Na minha quantia eu vou colocar 700 reais. No multiplicador aqui, 32. Vamos começar aqui. Uma 940 que eu ganhei dinheiro. Mano, tô com 27 mil. Rapaziada, eu ganhei 27 mil, mano. Cê tá doido, mano. Mano, 27 mil só porque eu vim subir o Rapidex lá em cima. Fala, mano. Esse jogo tá pagando e não é brincadeira, meu parceiro. Eu tô falando pra vocês. Então, bora, rapaziada. Agora eu vou jogar o modo Double aqui com vocês. Ó, cliquei aqui no modo Double. Aqui na quantia eu vou colocar 1500. E vou colocar aqui na cor preta. E chama meu parceiro como que funciona o Double aqui na Blaze. É muito fácil, véi. Ó, comecei aqui. É... Tem três cores. A vermelha, a preta e a branca. A vermelha e a preta são multiplicados por dois. Então se cair na cor certa, que é a cor preta minha agora. Eu vou multiplicar meu dinheiro 1500 por 3 mil reais. Aí preto, preto, preto. Começou o jogo, meu Deus do céu. Preto, 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 preto. Vai, 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 vai. Preto! Acabei de ganhar 1500 reais. E o total dá 3 mil. E eu vou levar pra casa aqui. Sobe minha quantia. Sobe minha quantia. 29.172 reais. Chama. Ó, vou de novo. Na cor vermelha aqui agora. E vai, meu parceiro. Bora. Bora. Cor vermelha agora. Cor vermelha agora. Chama. Rodou, 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 rodou. Vermelho, 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 vermelho. Chama, meu parceiro. Cor vermelha pra nós. Mano do céu. Tô com quanto? 30.600 e pouco. Mano, top. Top, top, top. Vamos mais uma, vamos mais uma cor vermelha. Fomos. Só esperar ali o número abaixar. Ah, e a cor branca, rapaziada, é multiplicado por 14. Só que na roleta eu acho que ela só tem um. Ó, branco, branco, tá vendo? Então, você colocar o dinheiro nela e cair lá, você ganha vezes 14. Fica no vermelho. Chama. Mano, olha a grana que eu tô. Tô com a bolada, meu parceiro. Vem com nós. 32.172, rapaziada. No começo do vídeo eu tava com 5.900, eu acho. Agora eu tô com 32.000, gente. 32. E eu posso pegar esse dinheiro e fazer o que eu quiser com ele. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou jogar na Brase e chama. E agora eu vou jogar o modo Crash. O modo Crash é muito massa. Pra quem me assiste já sabe que eu gosto muito, porque é o gráfico que vai subindo. Quanto mais ele sobe, mais ele multiplica seu dinheiro. Demorou? Ó, então bora lá. Aqui na quantia eu vou colocar 2.000 reais, beleza? Acabou de finalizar um jogo aqui. Vamos começar. Comecei o jogo. Bora. Bora, 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 bora. Mano, eu vou deixar subir. Sobe, sobe. Eu sempre gosto de deixar no 2x. Ó, tá no 1.50, 1.60, 1.70. No 2x eu gosto de parar porque já é o dobro. Tá ligado? Aí parei. Ganhei 4.520 reais, rapaziada. Tá muito bom. E já logo o que eu achou, tá vendo? Se eu tivesse continuado ia perder meu dinheiro que eu coloquei na cotia. Então tem que usar a inteligência, meu parceiro. Tem que usar a cabeça. Então bora pra mais um aqui, então. 3, 2, 1. Vamos começando. Comecei. Vai, vai, vai. Vai, sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai. Eu já vou ficar ligeira pra tirar meu dinheirinho que eu não quero perder. Quero ficar ligeira aqui. Vai. Ah, vai subindo, vai subindo que eu vou tirar. Vai, 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 vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai, até 3, até 3. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, aí. Mano, que agonia que eu fico, mano. Eu fico numa agonia, rapaziada. Dá uma adrenalina no coração Que meu amigo, não é por mal não, mas dá uma adrenalina Dentro de mim, vocês não tá ligado E eu acabo de levar pra casa 6.680 E na minha banca, pra me retirar esse dinheiro Eu tô com 39 mil Você tá louco É por isso que eu gosto desse jogo, tá ligado? Ele é muito massa E agora pra finalizar, mano, com chave de ouro Eu quero mostrar pra vocês o modo Mines Que eu gosto muito, esses são os jogos que eu mais jogo Tá ligado? Porque se você fazer A boa Alice Isso que tá feito, meu parceiro, quer ver? Modo Mines, ó, aqui na quantia eu vou colocar 3 mil reais Porque eu já ganhei bastante dinheiro Então eu vou arriscar mais Colocar, começar o jogo aqui E mano, olha como funciona Cada diamante que você acerta Você vai multiplicando seu dinheiro, ó 2, 3 E como que funciona? Se eu acertar uma bomba agora Pum! Eu perco meus 3 mil reais, tá ligado? Eu perco o dinheiro que eu coloquei na quantia Só que enquanto eu tô achando diamante Ele vai multiplicando, tá ligado? Então vai, ó 4 5 Mais um 6 Parei, parei Peguei Acabou Acabou Vocês viram? 6 diamantes Eu ganhei 12.795 reais, mano Tá vendo? Gente É muito massa jogar na Blaze, véi Se você não tá jogando Vem pra Blaze Que é muito, muito, muito massa Acabei de levar pra casa agora 49 mil Pra mim fazer o que eu quiser com ele, tá ligado? Então é isso Vem jogar na Blaze Vem com nós Usa meu código Leo2022 Tá aparecendo na tela pra vocês Para os novos convidados Que foram cadastrar aí, mano Usa Porque tem bônus de boas-vindas, demorou? Vem com nós, meu parceiro Poupa, campo ou bola, então 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, 3, 2 Você falou, vem cá Ele falou 3, 2, 1 Saiu fora É roubo, mano, disso Nós vamos ficar nesse campo aqui Pode cacabola Rapaziada, é o seguinte Tocar com a maior pressão Que existe na fase da terra Mirar sempre na cara E arrancar sangue do nariz deles Demorou? É isso Vai Ó, você só tem essa demarcação aqui, tá? Mas é inteira, né? Não é só ter dentro Isso, é inteira Rapaziada, vai começar o grande jogo, então Segura a bola, segura a bola Levou o vosco E agora? Agora você vai lá do outro lado Lá onde tá Dani Isso, amigo Ih, vai me dar uma olhada Mesma coisa, hein? Pode Mas joga pra cima primeiro Pra fazer ele descansar E é o Bruno, hein? Cuidado, cuidado Até na linha branca Pegou, velho Pegou Pegou Ô, louco, mano Nós tá acabando Mano, o Bruno deu um pulo gigante Acertada Que bagulho louco Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Bruno Vai, moleque Vai, seu otário Vai, bolha de poço Vai, meu parceiro Vai, meu parceiro Bate embora Caramba, Dani Representou a equipe, hein? Tô falando que a Dani É a melhor da equipe, velho Tá com medo, fi? Tá com medo, não caga Nossa, eu tô vendo, mano Ô, velho Ó, mas você já tirou o cara que é muito bom E vocês perderam o cara que era ágil Então o time tá Equilibrado Vamos lá 4 a 2 Vai, corre, corre Fazer correr, fazer correr Por cima Por cima, por cima Pra fazer correr Vai Por cima, por cima Pode pegar a parte Pega, pega a bola Vai, pega a bola Vai, Dani Vai, Dani Boa Boa, boa, boa Meu Deus do céu O Léo tá aqui do meu lado, mano Passou, passou, passou Passou Meu pé aqui Ah, gravei, Bruno Cinco segundos que você ia fugir Ah, não, mas não quero Porque passou Foi pegar a bola Aqui, falsa é deles? Não, ele tá com o pé dentro Não, mas ele tem que voltar Não, vai Dani, fica nos cantos Não é Porque no meia-bala não sobra Nos cantos, Dani No canto Boa, Dani Toma Por quê? Você morre de novo Você não tá queimado Você só perdeu a bola É que você é anjo Você fala, né? É, você é anjo Vem, continua Você veio pra terra Eu tô na terra Por cima, por cima Queimou Queimou, queimou E aí, Léo, como é que tá? Tá muito difícil Vamos brincar Vamos brincar Vamos morrer Vamos queimar orel É Nossa, boa desviada, hein, pai Cuidado Nossa, caraca Certinho, mano Caraca, bebê É, mano Põe em mim Dani, fica atrás da boca Não, por cima de novo Para escorrer Por cima, por cima Por cima, por cima Segura a bola Segura a bola Vai, boca Sai do chão Vai, garota Vai, garota Vai, garota Vai, garota Deu, gente É burro, velho Pode, pode Vou ter um chão Boa, boca Boa, boca Não, vai Vai, gente Vai, garota Vai, garota É, cara Vai morrer Vai, garota Vai, garota Vai, garota Foi o time Não foi o meu Rapaziadinha, 1x0 para o time do Bruno Mano Perdeu uma primeira, tá ligado? Perdeu, mano Feio, viu? Tentei desear Como juiz aqui, eu falei Nossa, mano Os caras, tipo Ô, equipe Bora, mano Vamos ganhar Mano, não consegue Dani Você surpreendeu Melhor que torrer na BMX Eu invertei de quadro Mudou a quadro agora Fala, mas eu na escola Bola queimada era só eu, cara Você era bom também, hein? Eu era Tem que ir pegar no pé Sim, se a gente ficar cansando ele A gente vai cruzar o braço Tem que tentar queimar Mas se... Ô, deixa eu conversar com vocês aqui rapidinho Vem cá, ó Deixa eu falar Não joga nos cantos Porque o canto bate e fica com a bola O bagulho é sempre tacar a bola Tacar a bola não vai queimar Se a bola estiver com eles Se não, se eu pego a bola Quando queima e vai pra lá O que dá pra tentar queimar Na reta Porque aí, pelo menos, vai pro fundo Isso O pouquinho depois tem que ir Tá com o meu pé O pé não tem o que fazer É Vamos lá É isso Começou o jogo, então Você também fez com a Foquinha? Fez com a Foquinha gostosinha Chama, meu parceiro Começa aí 3, 2, 1 Valendo Segura a rodada Começou a bola com o Léo na mão Já tocou pro Jamie Jamie segura bem forte Olha isso O Léo segura a bola Vai que morrerá A bola é do time adversário Bora, bora, bora Vamos ver com a bola Eles já pegou o joguinho agora Bola pra cima Bola pra baixo Bola pra cima E aí Pr篆 Vamos lá Vamos lá Ben, vem, vem T Idaho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se jogar sem estratégia já era, não tem porque você jogar onde não tem ninguém caramba caramba velho agora esse jogo a mosca tá eliminado ou a gente não pode perder essa acabou vem comigo mosca vem atrás de 1 e o segundo do time aqui do lado esquerdo é eliminado você voltou pra terra meu parceiro você tá morto vai 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 pega 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 a bola foi pegar a bola nossa não dá nem 50 anos de gandula fraco tá louco em pode jogar Mosca, mosca O Renan, mosca Atrás Não, pode, pode, pode Queima ele, queima ele Ué, velho, mesma coisa que o C A bola passou A linha é neutra, mano A linha é neutra Não, pode, dentro não ficou, não Viu, foi a mesma coisa que eu achei de ser Vai, bro, cifana, vamos lá Vai, Toninho Ó, caramba, tem um O Checo valeu um milhão, um bagulhado Vai, faz correr, faz correr Faz correr, já joga Toca e toca, toca, toca Faz correr, faz correr Isso, que daqui a pouco ele vai estar pertinho, tá ligado Aqui, ó Vai, faz correr, já faz correr, já faz correr Faz correr, faz correr Vai Mano do céu Tense, tense Já era, Bruno Toma Toma É, mas morreu 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 Na última vez, não morreu Na última vez, não morreu Uh Uh Joga aí Joga aí Valeu Valeu Vai, mocinha Boa 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 Ai FI Boa 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 Mano, vocês estão em 4, eles estão em 2 E aí ó Viu, já manda nele Caraca, eu vi passando, hein? Vamos brincar, vamos brincar! Aí ia dar! Toma! Eu tô bravo! Vamos lá! Beleza, mais um eliminado, o time fica 3 a 2. Vambora! Vai que nós vai ganhar! Vai que nós vai ganhar! Vai lá! Aqui já! Vai ficar aqui nele de novo, ó! Por cima, por cima, já vai ficar nele! Ó! Mais rápido, mais rápido, mais rápido! Aê, viu, ó! Tá vendo? Sai daí, meu parceiro! Vai-te embora que nós vai ganhar! Só falta um, só falta um! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vai que é nosso aqui, hein? Corre lá, joga a cola forte! Vem segura! Vou tentar segurar, né? Demorou! Boa! Pronto! Ganhamos! 1 a 1, rapaziada! Vamos começar mais uma, então! Mano, quem ganhar agora... Mano, vai ganhar 400 reais pro time, rapaziada! Então bora, meu parceiro! Vamos lá! Começou agora a terceira partida! Lembrando que tá 1 a 1! Quem foi eliminado agora... Nossa, Brunão! Você tem que dar o... Você tem que dar o giro piruleta! Vai! Vai! Ô, James! Vai, velho! Brinco! Pega, pega, pega! Seja com um minicão ali mais forte! Vem cá! Vem cá Dani! 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 Boa, boa, joga aí por cima! Não deixa ele voltar, não deixa ele voltar! Joga por cima aí! Não tô aguentando! Vamos lá, vamos lá! Boa! Nossa, que pulo que foi esse! Esse foi bom hein! Quando eu for... Vai! Vai Bruno, caralho! Vai Bruno, caralho! Vai, vai, vai! Toma! Vamos lá, a roça foi eliminada agora! Dois pra um lado, um pro outro! Estamos lá em Goiânia! Passou, passou! Aê! Vai! Vai! Toma! Toma! Vamos lá, agora tá o Teco Renan versus James, Renan BMX, Dani e o nosso queridíssimo Mosca! Vambora! Renan tá com a bola, Renan não quer tacar na namorada! Renan tá com dó da namorada! Tô sentindo daqui! Renan não quer queimar namorada, senão hoje não tem! Uiaaa! Poxa caralho, tá dormindo pô! Foi mal, foi mal! Agora esse é o que? Agora esse é o Teco! É o Teco agora! Renan e Léo! Que eliminada bonita! James é eliminado! Falta só dois aqui Do time do Teco, vamos lá Vamos lá, agora Renan BMX Agora eles estão cansando o Renan BMX Fica atrás dele Queimei Ficou apenas o Teco do lado Lembrando que quem ganhar agora Vamos lá, levanta aí, agora que é a final Vamos queimar Queimou Fazer uma jogada de mestre Vamos lá, galera Só ficou o Teco, o Teco acabou de eliminar um Agora está dois Tem dois ficando aqui e os anjos lá atrás Vamos lá, é tudo ou nada agora Quem fizer ganha Eles estão jogando com o Bobinho Vai, estão fazendo ele de Bobinho Se o Teco pegar a bola vai dar bom Sempre atrás, sempre atrás Isso Não, não, não para muito Não para muito, não para Não para Ó Nossa Boa Teco sozinho Elimina dois do outro time Dani sai descontrolada Sem tensão, sem dignidade Coitada dela Olha isso Olha esse final Está um a um agora Renan versus Teco Vamos lá Não joga que boa Não joga que boa Vamos passar esse poço aqui Antes que me é Misa a cabeça, Teco Isso Mira na cabeça do Teco Você, você Você Calma, calma Está indo boa Está indo boa Daqui a pouco ele canta Caraca Viada, eu consegui ele Vai, vai, vai 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 O Teco merece 100 A bola estava até aqui Nossa Mano, foi massa 100 200 300 400 500 Minha parte é sua, meu amigo 50 para o câmera Então é isso, gente Eu vou deixando esse vídeo Para aqui Se você gostou, mano Deixa o like, mano Esse aqui foi a bola queimada Da Blaze Mano, a equipe ganhadora Mereceu E equipe? Valeu, mano Jogão, jogão, jogão Foi legal, fazia tempo Eu achei que não ia mudar Eu também Nada, jogou Foi da hora Jogou bem, mas não ganhamos essa vitória E é isso Valeu, falou Rapaziada, eu esqueci já desse troféu Para a melhor pessoa que jogou Você tem o troféu de ouro Mano, da bola queimada Da casa do lago Mano, nunca mais vai ter casa do lago Mano, esse aqui é o troféu Do vencedor Mano, olha isso aqui, mano Isso aqui é o troféu De ouro Da bola queimada E ele, mano Merece muito Valeu, Leozinho Tamo junto É nóis É nóis